E aí, minha tropa, tá todo mundo pronto pra final? Eu tô pronto, mano. Bom, eu tenho que falar algumas coisas pra vocês. Primeiramente é, o Inê tá praticamente mortal, só que o Puck também. O Inê escondeu o corpo dele nas montanhas, tão comentando muito pra mim, então tem uma estratégia. A estratégia é, ou alguém tem uma fruta com poder destrutivo, ou alguém tá de Opie. Por quê? Porque a Opie vai fazer o corpo dele flutuar e a gente encontra. E, bom, a gaiola também seria legal, porque o cara da gaiola abre e fecha a gaiola, abre e fecha a gaiola. Então, nice, eu sei que você tem... Não, 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 mas não. Eu sei que você tem a gaiola. Meu Deus! Ah, mano, minha visão bugou. Foi o Cris, foi o Cris. É o Cris com a linha. Então, você pode ficar abrindo e fechando a gaiola até achar o corpo dele. Alguém que tiver a gura pode ficar soltando o tsunami, tá ligado? E alguém que tiver... Você tem a gura? Tem. GG. E alguém que tiver a Opie faz o corpo dele subir. O porquê o Puck tá com essa fruta? A minha estratégia foi, eu falei, eu vou entregar a fruta pro Inê, porque eu tenho a Yomi, que também é imortal. Então, o Puck vai ter que entreter o Inê, beleza? Você vai ficar, tipo, lutando com o Inê, porque os dois não vão morrer até a gente achar o corpo. E, bom, eu acho que eu vou procurar o corpo, e se eu ver o Kratos, eu vou levar o Kratos. Só que a gente tem aliança com o outro time, tá ligado? Então, bom, só ataque em outro time se eles virem atacar vocês, porque eu fiz uma aliança com o Khan e com o Drank. É praticamente isso. Todo mundo tem cap aqui? Eu, todo mundo. Tem cinco, não é? Não, você... É... Anda com uma shulker com mais cap no inventário, pô. Mano, eu tenho 18 cap, velho. Eu não tenho nenhuma, não tenho nenhuma, eu perdi tudo. Ô, Cris, eu tenho algumas aqui. Pega aí do chão, pô. Tem umas chãs aqui. Ô, Cris, eu vou abrir Lucky Block aqui, e se vem alguma cap, é sua, tá? Beleza. Mas eu tenho 16 cap aqui, mano, eu posso dividir coisas. A massa dourada normal tem 27. GG, GG. Bom, é porque, assim, a gente só pode andar com cinco cap no invi, mas você pode colocar em um ender chest, você pode colocar numa shulker e ficar reutilizando, tá ligado? Aham. Eu vou dropar seis aí. Quem quer três? Aqui, ô, Cris, vou dropar cinco pra você aí, ó. Aí, GG, GG, não precisa mais nada. Ó, Cris, eu vou te dar três aí, que eu tenho muita também, mano. Obrigado, obrigado. GG, GG, nosso time então tá bem. Então, tropa. Ah, falando nisso, alguns inscritos comentaram, e eu fiz, tá ligado? É laços de Odém. Alguém quer laços de Odém? Ah, boa, eu quero, eu quero. Olha, eu tenho, calma aí, eu tenho bastante laços de Odém, eu tenho... O canto tá aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, eu tenho cinco. Crazy. Oi. Seguinte, temos que conversar. Tá. Porque tem um problema. Ah. O Mê. Ele tá imortal, né? Eu sei. Aham. Eu tenho uma estratégia, mano. Hum. Bom, é assim, se alguém tiver de OP, consegue jogar o corpo dele pra cima, a gente enxerga. O Crimson tá com a gaiola, ele pode ficar abrindo e fechando a gaiola. E o Ebert tá com a Guri, então ele pode ficar soltando, tipo, o tsunami por aí pelo mapa. Uma hora ou outra a gente encontra o... Eu tô de Mochi. Pra quem tá... Eu tô de Mochi, eu tô de Dragon. Hum, então, o poder sustentivo tá bom. Ah, e tem uma coisa. A minha estratégia também depende um pouco do Puck. Porque, bom, o Puck tem uma fruta que é tipo igual a do Ine. Então a minha estratégia é deixar os dois lutando, já que vai ser uma luta eterna. Muito apanada. Eu acho que vai dar muito bom, mano. Porque essa tática é a melhor que a gente tem e não tem o que fazer mais. Ó, Puck pega aí. Pega aí, Cris. Mas a gente tem, na verdade tem. Vocês tem que pegar quem quer, que a gente tá contra, assim. É, a gente tá contra o Ine, tá ligado? Ô, Crazy, mas me dropa aquele trem lá que você falou. Tá aqui, tá aqui. E o Puck, você escondeu seu corpo bem? Não, 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 escondeu, não. Escondi, mano, escondi bem. Muito bem. Onde você escondeu, Puck? Ah, não vou ficar falando também, né, Campo? Nem eu sei onde tá. Tá, tô, tô aqui. Tá, pelo menos isso, tá. É, é praticamente isso. Vamos sair procurando. O que que é isso aqui? Vocês querem fazer? Isso aqui. Vamos procurar. Tem uma Fênix aqui dentro, véi. Ah, sim, sim, aqui. Eu tava farmando. Eu marco, não é um marco. Eu tava farmando. Quer que eu matou ele? Eu mato praticamente um tapa. Não, não, Puck. Bom. Seguinte. Ah. Vai ser uma batalha muito grande. Sim. Então, assim, a gente tem um problema maior que não é muito, tipo... O maior nosso problema é o Ine, porque ele vai ser muito chato de matar, tá ligado? Aham. Eu também acho. Então, acho que a gente vai ter que separar quem vai contra ele, tipo, certinho, e quem vai procurar o corpo. Porque eu consigo procurar o corpo facinho. Mano, do meu time eu levaria o Puck, pelo fato dele também ter uma fruta parecida, tá ligado? E você acha que seria bom contra ele também, cara? Pode ser também, mas eu... Porque esse é o único que é anífero. Então, aqui também tem o Kratos, eu queria eliminar rápido o Kratos, eu posso dificultar. Ah, isso aí eu procuro disso. Ah, então tá certo. Então, eu posso tentar ir atrás do corpo, já que eu tenho o rolamento da mocha. É, o que é muito rápido. Seria bom a gente dividir um pouco em duplas também, mano. Pode ser. Não, não precisa ser de dupla. É bom a gente separar, porque a gente acha mais rápido. É que eu sozinho, eu sozinho contra o Ine, eu acho que eu vou de base, até porque não tomou nada. Vocês estão que level? Bom, eu tenho que extrair o Ine, então... 79. Eu tô no 72 aqui, mano. Eu tô no 95. Eu tô no 73. Eu tô no 110. Eu tô no 98. Caraca, mano. Ele vai estar mais que isso, tá? Eu acho que ele vai estar em 30, mano. Muito mais, muito, muito mais. Tá assim. Qual nível você tá, Space? É, 98. Pode crer. Ah, beleza. A gente vai estar contra um cara que a gente tem que lutar muito bem, mano, porque senão a gente perde, né? Troca. É, isso é verdade. Bom, eu quero falar pra vocês também uma coisa que antes eu não falei, mas eu tenho duas frutas também, tá, tropa? Sério? Ó, sim, se liga. Sim. Ai. Automaticamente. Só vai matar todo mundo agora. Isso é anel. Vai nada, vai nada, vai nada. Menos eu, ainda bem que eu tô imortal. Zahack aí, zahack aí. Não, eu não levei quase dano nenhum por isso. Então, é, ele não tira tanto dano. Isso daqui, isso daqui seria bom pra acabar com o corpo do Inê, tá ligado? Ah, bom. Entendeu? E eu, isso daqui, tipo, é insta. Eu posso ativar várias vezes em seguida, tá ligado? Uhum. Então, por isso que eu tava pensando também em ir atrás do corpo do Inê. Gigi, Gigi, é pilão demais, mano. Então, vocês que sabem, mano. Mano, por mim, eu tô falando quem vai atrás, mano. É que, tipo, eu acho que se eu for agora, eu vou morrer. E sacrificar um manica vai ser meio pá, vocês lutar, tipo, contra um manica sem Manica, tá ligado? É, isso eu também acho, mano. Vai ser, vai ser sacrificar o manica, mano. Eu, assim, eu sei que quando eu fui contra ele das últimas vezes, ele disse que eu sempre cheguei muito perto de matar ele, porque eu dou muito dano na forma dragão. Eu dou muito dano, tipo, eu dou bagulho de dar 25 por dano por tapa, só na forma dragão. Ô, gente, me ensina aqui. Como é que eu faço isso, né, cara? 200 de vida, que eu não entendi até agora. Haki da observação e avançado. Haki da observação avançado. Mas eu uso. Mas tem que usar o observação primeiro. Tem que estar com o normal, você vai ter que fazer dois, Haki. Eu tenho aqui os dois comigo, só que não sei por que que não tá indo. Você morreu? Se você morreu, você tem que fazer outro. É, você tem que fazer outro observação. Ah, você tem que fazer outro. Ah, tá. Bom, e aí, como vai funfar isso? Então. A gente tem que pensar no melhor jeito. Eu sei que eu tenho que trair o inimigo. O Kreezy pode ficar por aqui, já que ele tem a Nika e ele é o mais forte da gente. E a gente tá procurando o corpo. Sim. Ah, pelo menos basta procurar o corpo à vontade. É, só que a gente tem que dividir bem. O cara tá imortal. Se mandar só duas pessoas, eu acho que essas duas pessoas vão ir de base. Vai ser um sacrifício à toa, tá ligado? Porque não adianta colocar muita gente pra procurar o corpo e não tem ninguém pra lutar contra um cara imortal, tá ligado? Por isso que eu tô falando. É um sacrifício à toa. Se ele aparecer, a gente teleporta. Mas é o seguinte, por que não vai você, o Kahn e o Puck ir atrás do Inei e o resto vai procurando o corpo? Eu prefiro procurar o corpo, mano. Eu tenho muito credo de sucesso, tipo, muito. Eu consigo funcionar pra todo o seu quiser. Bom, pode eu... É, e o Kreezy até agora pode ficar com o Queenie, só que aí não tem isso. Só que aí eu precisaria de mais dois também. É, mais dois dois. Eu também não vou ser um sacrifício à toa. Mano, o Space, vai o Space. O Space tá forte. E o Space tá forte também. E o... É, tem o Lost também. Sim, o Lost. Ó, porque o Space tá com a Ria, mano. Ele congela o Inei e acabou. Não, não tô. Porque alguém tá usando. O quê? Quem? Alguém tá usando. É o Kratos, é o Kratos, é o Kratos. Qual é o que você tá, o Space? Nenhum, mano. Não tem nenhuma. Nenhum, minha Ria, agora. Vou te dar a mera, então. É, dá a mera pra eles. Essa mera é o amor também. Tudo isso, mas... Tem uma M também. Podia vir com a gente, ó. Tá, eu tô aqui a mera. É, o Space vai com vocês, o Space vai com vocês. Bom, precisa de mais um. O Lost, mano. O Lost ou o Kriz, um dos dois? Não, o Kriz tem a gaiola. É bom ele sair procurando o corpo. É, o Kriz tem a gaiola. Ele pode abrir e fechar a gaiola. Ah. O Kriz tem a gaiola. Então vai o Lost. Tem que ser o Lost mesmo, mano. O Lost, tem o quê? Lost? Bom. É o Lost. O Lost, o Lost, o Lost, o Lost, o Lost, o Lost, mano. Você que entende, tá. Olha o que eu tenho. O quê? Olha a minha mão. Tô vendo o Haki, o que que tem? Ah, tá. O Den Quente. O negócio do Den. Bom, usa isso daí quando você estiver quase morrendo, né? Como se fosse uma cap. É tipo uma cap, literalmente. Só que dá velocidade e força. Dá velocidade, força, dá tudo. Tem clã, vamos agilizar, senão é capaz de ele aparecer aqui e matar todo mundo. Então como é que vai funcionar? Quem vai atrás do Inei e quem vai atrás do corpo? Eu vou atrás do Inei. Aliás, eu vou atrás do corpo. Eu, Crazy. Mas falando, não pode todo mundo ficar atrás do corpo, senão também é mamãozinho deixar a gente se matando, gastando recursos. Sim, é. É, e vocês só chegam e finalizam, tá ligado? Aí eu vou ser um sacrifício à toa aí. Eu não vou aceitar ser um sacrifício à toa não, mano. Fechou. Ainda mais eu tô com o Nika. Então, bom. Tá, então vamos. Ô, Puk, vem aqui. Eu quero falar com você, Puk. Vem aqui, vem aqui. Antes disso, antes disso. Você sabe onde tá o corpo? Tem alguma dica? Não, a gente não sabe. Vamos ter que procurar, tá ligado? Vai ter que procurar um mapa inteirinho. Eu quero falar com você. É, a gente procura. Não tem problema, não. Então, Puk, Puk, Puk. Oi, mano. Vou mandar a real pra você. Eu não vou ficar como sacrifício, não, mano. Foi mal. Tem a Nika, velho. Não tem como eu ficar lutando contra o Inê. Sim, a gente não pode ficar também sacrificando os melhores, mano. Não, não, não. Não tem como eu ficar lutando contra o Inê quando tem um cara imortal, não. Eu acho que eu vou me reservar, tá ligado? Beleza, beleza. O que você acha? É, eu acho bom, cara. Dá pra mim distrair ele por um tempo bom. Então, vem comigo, vem comigo. Cadê o... Ó, quando a Z dá... O One Piece é real. Quando a Z dá a paçoca, eu vou falar, Puk, é agora. E eu vou fugir, tá ligado? Beleza, beleza. Então, beleza. É isso. Cadê o Space? Cadê o Space? Sei lá, mano. Space? Space. Bom, o Space não responde, vamos. Ah, mano, o Krinz já foi, mano. O Krinz já morreu? Já, vem me segue, me segue, eu vou precisar de você. É possível. Me segue, me segue, vem logo, vem logo. Tô indo, tô indo. Vem logo, vem logo. Tô atrás, tô atrás. Vem logo, vou precisar de você. Calma, você só não pode ficar voando e indo muito rápido, que eu não tô com velocidade. Não, tá, tá safe. Tá, quem tá por aqui? Já tô vendo... Tá. Já tô vendo alguém ali na frente, num portal, você tá vendo? Não, não sei, mas toma muito cuidado, mano. Tá, deixa eu ativar meu ranking. Toma muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Ativei o ranking do Rê, eu acho que é o Inê. Acho que é o Inê mesmo. Tá, deixa eu ativar isso aqui. Tá, é o Inê. Mano, se você estiver quase indo de vala, me avisa. Tá, tô distraindo aqui. É, eu é bem difícil, ó. Beleza. Ele ativou o modo. Tá, esse bagulho dele dá muito dano, toma cuidado. Ó o Ebert aqui. Tá, deixa eu ativar a guitarra de novo. Eita, abriu. Esse bagulho dele dá muito dano. Tá. Tá, ele tá indo pra cima do Space. Tá, eu tô vendo. Eu vou ter que dar um socão nele, vou ter que dar um socão nele. Tô seguindo aqui. Calma, vou ter que dar um socão nele. Ele tá indo pra cima do Ebert, na verdade. Vou ter que dar um soco no Inê. Tá, soltei a guitarra nele. Isso, eu mandei o Inê pra cima, mandei o Inê pra cima, mandei o Inê pra cima. Beleza. Mandei o Inê pra cima. Um tempo eu tenho de modo. Cadê? Mano, eu vou ter que dar uma afastada aqui, meu modo acabou. Não, beleza, beleza. Pode afastar, eu tô bem de boa, mano. Meu modo deu uma acabada. Beleza, fica aí. Tá. Caraca, mano. Pior que não vai adiantar muito eu bater no Inê, mano, na mão. Não, sim, sim, não vai adiantar, mas também não vai adiantar ele bater em você, tá ligado? Sim, sim. É um ou outro, mano. Tá, deixa eu ver se eu consigo ativar o hack do Inê. Cara, o problema é que a gente vai ter que achar o corpo desse cara logo, mano. Ele tá focando muito no Ebert, mano. Ele tá focando muito no Ebert. Óbvio, porque ele sabe que não vai te levar, mano. Tá, eu vou dar outro soco pra ele pra cima. Tá, tive o hack do Inê de novo. Eu vou dar outro soco nele pra cima. Nossa, tá lagando muito. Ah, mano, olha o Kratos aqui, véi. Tá, ele fez eu voar. Pronto, ele... Ele levou... É, ele levou o Ebert. Beleza. Tá, tô distraindo ele aqui. Mas ele, mano, ele vai me ignorar muito, então... Levei o Kratos. Levei o Kratos. Levou o Kratos? Nice, nice, mano. Levei o Kratos. Bom demais, bom demais. Pronto. Tá. Tá. O Space chegou aqui, mano. Soltei o hack do rei dele. E aí, mano? Beleza. E aí, Space? Suave. Nossa, véi. É, o Kratos do nada. Devei o Kratos. Bom, é, mas tá aqui. Eu tô tentando segurar ele aqui. Aí, eu tô sem cap, véi. Ah, morri. Se vocês precisarem, eu tento no paz. Ah, morri. Morri pra mim. Tá suave, tá suave. Escape, escape, Paulo. Escape, escape. Tá, tô aqui com ele. Escape. Eu não sei pra onde eu tô. Eu tô no efeito do hack. Tá. Eu tô no efeito do hack. Você acertou ele, pelo jeito. Eu tô no efeito do hack. Eu tô no efeito do hack. Tá. Esse foi meu escape. Cara, eu não tô vendo nada, mano. Eu acho que ele tá me procurando. Tá. Ele tá me procurando, ele tá me procurando. Bom, eu não tô vendo nada e eu perdi ele. Pô, mano. Cadê tu? Eu tô lutando contra o Inê, mano. Nossa. E aí, Puck? Eu preciso de você urgente, mano. Esse louco tá me seguindo. Não tem o que fazer. Eu tô seguindo ele aqui também, mano. Esse louco tá me seguindo. Não tem muito mais o que fazer, tá? Deixa eu ver se eu consigo ativar o hack do rei nele. Carrega, carrega. Se você ativar o hack do rei nele, é GG. Carrega. Então, mas... Não vai dar, não vai dar. Esse louco tá me seguindo. Ele tá voando muito de mim, mano. Esse louco tá me seguindo, mano. Tô tentando ir atrás dele. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu lio perdido. Eu acho que eu lio perdido. Eu acho que sim. Ele tá aqui comigo. Tá, fica aí, fica aí, fica aí. Ele tá aí me ignorando e muito. Deixa ele ficar me ignorando. Caraca. Tá? Ele tá indo atrás de você ainda, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu tô expulmando guitarra nele aqui. Eu tenho que ficar um pouco escondido. Eu tenho que ficar um pouco escondido. Tá. Calma. Caraca, mano. É uma luta tensa, mano. Meu Deus. Tá, a gente precisa achar o corpo rápido. Sim, sim. Tá, eu perdi ele de vista. Beleza. Cadê ele, galera? Cadê ele, mano? Não sei. Ai, mano. Precisamos achar o corpo por gente. Tá, eu canto aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Tá, tá. Tá, eu quase... Eu vou sair daqui. É, eu perdi ele de vista. Tá, tá. Tenta achar, tenta achar. Porque se ele me achar, eu dei o ruim. Você tá ligado? Tô ligado, mano. Tô procurando ele aqui. Se ele me achar, eu dei o ruim. Drancão. Drancão foi. É, o Drancão foi pelo Ilê. Certeza. Tá. Ô, mano. Ô, porcaria. Menos três. Beleza. A gente precisa achar o corpo, mano. Tá, tá. Vou pedir uma dica, quer ver? Eu tô procurando ele, mano. Ô, meu Deus, mano. Tá a dica aí, é? Tá, mano. Vai ser tenso, velho. Meu Deus. Ué. Nossa. Mas você nem tá batalhando. Quem tá aqui? Acho que eu achei ele. O que que é essa chuca aqui, mano? Tem uma chuca aqui em cima. Não sei. Mas abre, não sei. Mas abre. Não sei. Mas abre. Deixa eu ver isso aqui, mano. Tá. Uma chuca, ó. Não tem nada, é. Calma aí. Tá, mano. Eu tô aqui com o Inê. Eu achei ele. Mano, tenta levar ele pra ponte. Tá, tá. Tenta levar ele pra ponte. Ele tá indo pro canto do mapa, pra montanhas, mano. Sim, sim. É óbvio. Ele vai estar procurando eu. Óbvio que ele vai tentar eliminar o cara que tem a Nica, né? Ele é bem mais rápido do que eu. Esse é o problema. Só que eu tô conseguindo acompanhar ele aqui. Não, não. Eu quero ver na ponte, mano. Eu quero ver na ponte. Vai, vai lá. Eu tô sentindo que alguma coisa deve estar na ponte, mano. Tá. Cara, mas se pá... Mano, eu tô sentindo que ele vai achar meu corpo. Não sei porquê. Não, não vai, não vai. Ele tá indo pra um lado muito que tá meu corpo, mano. Mas acho que não vai, não. É, tipo, a possibilidade de achar é bem baixa. Tá. Beleza. Tá, ele tá indo ao contrário. Ufa. Tá. O Tens é que... Tô seguindo ele aqui, enchendo o saco dele, mano. O Tens é que o Maldito voa, né, mano? Sim, sim. Ele voa muito rápido. Beleza. Ah, eu acho que o meu modo acabou. Nossa, o Tens é que o modo da Nika acaba muito rápido, mano. Calma. Ele achou... É alguém ali? Não, não. Achei que ele tinha achado alguém. Nossa, o Tens é que o modo Nika acaba muito rápido, mano. Beleza. Cara, ele tá achando que vai conseguir me despistar, mano. Não vai não, hein, né? Dessa vez, não. Dessa vez, não? Dessa vez, não, mano. Beleza. Eu tô aqui na ponte. Tá, eu tô de olho nele. Nossa, ele é muito... Mano. Parece que no chão ele é mais rápido ainda. Beleza. Não, não, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Cara, ele tá aqui perto do spawn. Mano, eu tô indo pra ponte no shift, tá ligado? Espero que ele não me veja. Acho que ele te viu, mano. Você acha? Acho que não. Não sei. Acho que não. Ele entrou no esconderijo aqui. Acho que... Esconderijo? É, sei lá, mano. Como assim? Acho que é a ponte aqui. Ponte? É, ele tá na ponte. Tá, fica aí. Tá, eu perdi ele de vista de novo. Ele sumiu, mano. Ele sumiu. Sumiu. Tá, tá, tá. Não vamos se desesperar. Não vamos se desesperar. Não vamos se desesperar. Mano. Ele tá na ponte. Ah, entrei na água sem querer, mano. Boa, sei lá. Bom, a ponte vermelha. Ele tá na ponte vermelha mesmo. Tá bom. Deixa eu ver. Vi o nick dele de longe. Cara, ele... Acho que ele me viu. Nossa. Acho que ele me viu. É ele que tá rodeando pela ponte, né? É. Ele mesmo. Eu acho que ele me viu. Eu tô subindo pra ver se eu consigo. Beleza. Tá. Tá, tô vendo... Acho que é o nick dele. Tô vendo ele aqui. É você aqui no shift? É, eu, eu. Beleza, beleza. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Ele não te viu. Ele não te viu, eu acho. Tá bom. Mas ele não tá mais por aqui. Eu não tô vendo ele mais. Tá, mas não... Tá, deixa eu ver. Beleza. Calma, eu vou tentar subir. Opa. Acho que eu já sei onde tá o corpo dele, mano. Onde, onde? Lá em cima da ponte. Será? Nesse arco de madeira. Eu tô subindo aqui tudo pra ver. Mano, será? Eu acho que não, velho. Eu tô subindo tudo pra ver. Beleza. Tá, até agora eu não tô vendo nada. Vai lá, vai lá, Puk. Batala com ele. Cadê ele? Ele tá chamando? É, vai lá. Fala, vem lutar comigo. Fala, vem lutar comigo. Provoca, provoca. Vem lutar comigo. Provoca, provoca. Provoca, provoca. Tá com medo? Isso, provoca. Logo você, Inezão. É, isso. Provoca, provoca. Logo você, Inezão. Menos quatro. Ah, tá se achando muito. Não, provoca, provoca, provoca. Provoca, provoca, provoca. Fala aí, porque você... Vem. Não, fala. Provoca, não. Provoca, provoca. Não, tô provocando muito. Não, fala. Você é fraco? Deixa eu ver. Que tal? Provoca muito. Pode provocar muito. Tá, tá. Deixa eu só vir aqui. Ó o Kratos aqui de novo. Não, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ele falou, você eu faço um acordo. Você eu faço até um acordo. Presta atenção. Aí você fala qual? Só nós dois. Eu uso o meu corpo original. Qual acordo? Mano, é uma boa. Eu chego lá e explodo tudo. É. É uma boa. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Eu chego lá e explodo tudo. Se você falar... Vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que ele fala. Fica na frente da nossa base. Você fala, vou pra frente da nossa base. Quando ele desativar, você avisa. Vou pra frente... Frente... Aham. Tá. Minha base. Tá. Quando ele desativar... Quando ele desativar... Bom... Tô indo pra frente da base. É, vai lá, vai lá. Quando ele desativar, eu já jogo enderpeel. Beleza, beleza. Ele desativou, eu jogo enderpeel. Tô aqui, tô aqui. Eu vou chegar no pisão. Acho que ele não vai vir, não, mano. Ele tá aqui, ele tá aqui. Mas espera. Espera, espera. Tá, ele tá batendo em mim. Espera, vê se ele desativa. Ele tá ativando o modo em mim, não. Ele não tá desativando. Fala, ué, cadê o corpo original? Você não tá tomando dano, né? Ué, cadê o corpo original? Isso, dá pra gente servir. Não, eu não tô tomando dano, não. Ele tá aqui batendo em mim. É. Só que ele não vai fazer nada. Então, então. Então. Se ele falar, atira você primeiro. Falei, se restaura só mais dois. Ah, fala... Aí não, pô. Fala aí não, pô. Aí não, pô. Ah, aí não, pô. Já logo... Então, aí fala aí não, pô. Aí não, pô. Fala, tá mamão? Não. Mano, cadê o corpo desse maldito, velho? Tá mamão demais, né? Tá, mano. Vai ser difícil achar. O meu também eles não acham. Vai ficar x1 aí pra você. Fala que não, fala que não, fala que não. Esse cara é ligeiro. Aí você fala assim, você vai matar meus amelhados lutando imortal. Ao invés de lutar justo como homem. Fala assim, fala isso. Tem que provocar, tem que provocar. Esse cara funciona assim. Você tem que inflar o ego nele pra ele sentir, pra ele fazer alguma coisa. Igual o homem. É. Você não é o black? É, Fih. Você não é o black? É. Provocar o iner no máximo, mano. No máximo. Bom, galera. Que que ele... Mano. Crazy tá se escondendo, só manda... Fala assim. Ó, ó. Ó como já chega. Ó como já chega. Ó. É assim. Já levei ele? É, o que que ele tá falando, mano? Ah, o Crazy tá muito folgado. Come, entrega a cabeça dele. Te darei uma dica. Não, cara. Não, se o canvinho eu mato. Papo, se o canvinho eu mato. É, mano. Aí ele vai de base também. Não tem outra não. Vai de base. Não tem outra não. Se o canvinho eu mato. Cara, se bem que... É, sei que o Kratos tá fazendo aqui ainda, mano. É, então. O cara já morreu. Entregar a cabeça dele por uma dica? Aí não. É, tá certo. Não vai entregar a vitória. Tá certo, cara. Esse cara tá achando... Esse cara tá achando... Não, a gente não vai entregar a vitória fácil não, mano. Morango pra ele. É, o Puck também tem o corpo, filho. É, mano. Esse cara tá achando que tá morango pra ele. Poucas, mano. Ah, vixi. É uma dica onde... Olha lá. Vamos ter uma conversa? Prometo não brigar. E aí, Crazy? Eu acho que é melhor você. Eu acho melhor você. Ok. Tá, tá. Eu acho melhor você. Aí eu volto. Aí você me fala tudo. Vem minha base. Calma. Calma, calma. Não, não. Chama a base não. Lugar fechado. Não. Na frente da base. Eu não confio muito. É, ué. Oxi. Eu também não. Ué. Eu também não. Mas estou... Oxi, não vou. Preocupada. Então, não vem pra conversa. Eu tô no meio. Não, cê é louco. Tá. Ele falou que tá no meio, mano. Vê se o cã vai. Vê se o cã vai. Você vai? Não, só não pergunta. Não pergunta. Só fica no meio aí. Você que não morre. Beleza. Tá na... Aqui não tem nada, mano. Tá, deixa eu ver aqui se ele tá aqui no spawn. Aqui não tem nada. Bom... Ele não apareceu... Até agora eu não vi ele. A não ser que eu... Ah, estou vendo ele ali. O cã? O cã? Tô vendo... Não, o Inê. Tá, só vai ser o que eu for. Só vai ser o que eu for. Ele tá aqui perto da ponte. Aham. É, dá o cã ali, eu acho. O esquema era fazer o Inê desativar o modo. Tipo, entrar no bom senso. E todo mundo lutar. Porque qual vai ser a graça de lutar contra o cara imortal? Você já vai pra luta sabendo que vai morrer? Vai lá, vai lá. Agora é só inspirar o cara do meu time, velho. Eu não sou bobo de ir pra luta, inspirar e ir pra luta pra morrer. Cara imortal, pra que eu vou pra luta? Ah, faça meu favor, né, tropa? Eu troquei uns soquinhos com ele, mas não adianta de nada. Bom, eu sei. Eles querem me matar, né? Cã aceitou, mano. O Inê tá indo procurar meu corpo e ele tá indo tentar te matar, enquanto isso. Sim, sim. E ele tá indo com pistola, mano. Com pistola. Cã? Sim, sim. Onde o Cã tá? Tava aqui no meio, agora eu já não sei mais onde ele tá. Ele foi pra esquerda do meio. Tenta achar o Cã. Tô atrás do Cã. Tenta achar o Cã. Me fala onde ele tá. Tá, eu acho que vai demorar um pouco pro Inê achar meu corpo, mas eu acho que ele acha, mano. Mas tenta achar o Cã. Tá, tô procurando. Bom, a batalha vai ser entre eu e o Cã. Eu sabia que o Cã ia fazer isso, tá ligado? Então, eu já esperava um pouco. Ele tá em cima da árvore. Deixa eu ver. Se não for o Kratos, né, mano? Eu tô em cima da árvore. Eu tô em cima da árvore. Ah, eu vou ser em cima da árvore aqui? Aham. Tenta achar o Cã. Ah, não. É o Kratos mesmo aqui, mano. O que que ele quer? Ele deve tá passando informação, mano. É, certeza. O Inê me achou. Tá. Bom. O Cã, mano, tá sumido, véi. Tá. Eu vou tentar lutar contra o Cã, na real. E depois contra o Inê. Sim, sim. É o jeito, mano. Cadê o Cã? Tá, agora eu também não tô vendo ninguém. Eu tô tentando achar o Cã pra mandar bem a real. Também tô. Eu tô procurando ele, hein. É, eu quero achar o Cã. O Cã que vai ser a prioridade. Tá, pode ser que ele esteja na nossa base. Bom, não sei. Mas eu quero achar o Cã, tá ligado? Tá. Bom, vamos lá. Mano, se você vê o Cã, você me avisa. Beleza. Bom. Até agora. Bom. E o Cã, o Cã. É, mano. Eu vou provocar. É. Se for vir, vamos justo. Nossa, mano. Vem aqui pra frente da nossa base. Eu já logo falo. Se for vir, vem justo. Se for vir, vem justo. É o Inê aqui? É o Inê. O Inê tá aqui comigo. Vou falar. Vou falar. Na frente da nossa base. Eu vou solo, filho. Eu vou solo. É, mano. É o jeito. Eu vou solo. Só que tem... Mano, toma cuidado. Isso aí pode... Eles não falaram nada, mas... Isso aí pode ser uma armadilha também. Não, eu vou solo. Aí é da dignidade de cada um, tá ligado? Eu tô batendo no meu peito aqui falando. Eu vou solo, mano. Tá ligado? Vai da dignidade de cada um. Onde você tá? Onde você tá? Calma, eu tô escondido. Também não sou bobo. Eu rodeei o mapa inteiro atrás do Cã. É, mano. Eu também. Eu tava rodeando aqui, eu não sei. É, eu tô... Cara, do marco. Mas em mim você pode confiar. Então, eu tô rodeando o mapa. Tá. Tô te esperando. Aonde? Eu vou falar, vem minha base. Aonde? Não. Tá, eu tô aqui na frente já. Vou falar, vem minha base, filho. Tá, eu tenho que ficar ligeiro. É, tá fácil, mano. Não, é. Bom, é. Eu acho que até o Inê achar meu corpo, ele já até desistiu, mano. Então, procura o corpo do Inê enquanto eu luto contra o Cã. Beleza. Eu vou procurando aqui também. Só que... Aí vai... Mano, não tem como saber onde tá, velho. É tipo... Procurar as cegas. Ah, mas procura. Deve estar em alguma montanha, velho. É. Cadê? Não tiver na base dele. Eu acho que eu sei pra que lado fica a base dele. Só que eu queria ver a briga também, mano. Tá, tá ligado? O Cã tá aqui. É o Cã? Não, é você. Sou eu. Meu Deus, mano. Calma. Cuidado pra se formar se eu faço assim, não. Não, é. Tô aqui. Deixa eu ver. Beleza. É, mano. Mano, procura o corpo, tá ligado? Vou me procurar. Se juntar os dois em mim, eu jogo Enderpeel. E se juntar também vai ficar feio pra eles. Não vai ficar feio pra mim. É, vai ficar muito feio pra eles. Porque a minha dignidade tá aqui, mano. Eu bati no peito e falei. Vou X1. Se eu morrer, morri, tá ligado? Aceito. Não vai fazer nada. Agora se vir 2x1 aí, vai ficar feio pros caras. Porque a minha palavra eu tô dando. Tá. Mano. O Cão acho que só tá pior mesmo. Ah, tô vendo ele ali. Ó o Cão. Tá vendo? Tô, 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 tô. Ah, mano. Desculpa, eu quero ver essa briga. Depois eu procuro o corpo, se der certo. Beleza. Já. Meu Deus. Tá. Qualquer coisa eu tento... Não, não. Não vou te ajudar, não. Beleza. Aí também seria... Meu Deus. É, Cãozinho. Bom. Ele fez alguma coisa. Ele tá recuando, né? Não sei. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, não. Tá. O Inê. O Inê chegou atrás. Bom, eu tô lutando. Ele ficou parado. Ele ficou parado. Ele vai ficar vendo também. Vou subir aqui na arquibancada com ele. Tá. Eu tô lutando. Beleza. Eu tô lutando. Boa. Caraca, mano. Olha essa luta. Beleza, eu tô lutando aqui. Vai, eu confio, mano. Eu confio. Beleza. Ele tá te dando algum trabalho ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Vai mandar bem a realzinha. Tá. Bom, ele... Ele falou pro Inê que tinha uma tática, só que não falou qual era. Então... Beleza. Bora. Bom, comi aqui a maçã. Tive que comer a maçã. Tá. Beleza. Tá. Matei. Tudo bem. Nice. Matei, matei, matei. Nice, gente. Nossa, eu não vi. Eu não vi, mano. Eu não vi, porque eu usei o poder errado ainda, mano. Eu usei o poder errado. Nice. E agora? Não, e aí? E aí? Eu ainda usei o poder errado, mano. Caraca, velho. Eu usei o poder errado ainda. Era pra me flodar esse daqui, ó. Matou. Aí eu batei só uma vez só, mano. Bom, eu acho que ele tava com pouca vida. Nice, mano. Bom. Caraca, que interessante. Matou o Khan, então? Matei, meu marido. Que massa. Olha, vamos fazer um trato, então. Um trato legal. Vamos lá. Ó. Pra gente fazer uma boa batalha de final e tal. em uma batalha bacana. Vamos fazer um combinado aqui entre nós três. Qual combinado? O Puk morre e a gente batalha. O Puk morre e a gente batalha? Mas, bom, vamos fazer assim. Será que o membro da sua tripulação confia o suficiente em você pra dar a vida por você? Mas aí eu falo. Se você dá a sua palavra também de homem, que você vai lutar comigo, sem estar com esse negócio de mortal. Claro, claro, claro. Esse é o acordo. Você vai lutar normal. Bom, eu deixo. Então, Puk, você que sabe. Cara, eu confio plenamente em você. Eu sinceramente achava que o Khan era muito forte, mas agora eu já confio em você. Não, eu não acredito que eu ganhei do Khan. Se eu não mandar bem a real, eu não acredito. Cara, foi uma batalha. Não, foi uma batalha da descreta. Foi muito legal, cara. Tipo, literalmente eu pude assistir vocês dois batalhar. Foi uma luta entre Dragon e a Nika, cara. Foi muito legal. Foi boa. Mas agora vai ser uma luta mais pegada ainda. Vai ser entre Nika e Nika. E aí? Cara, bom. Por mim tudo bem, tá ligado? Então... Ó, já tirei meu modo imortal, tá? Tirei. Beleza. Deixa eu só ativar meu modo, porque meu modo tá com pouco tempo. Tá 20 segundos. Por quê? Então, você confia 100% no seu capitão? Tio. Beleza, então. Calma aí, calma aí. Deixa eu ativar meu modo aqui. Ué. Pronto. Aí. Bom, sobrou eu e você, amigo. Ah. Vamos. É isso. Você falar. É isso. É... Bom, quando eu voltar, você quis dizer, né? Ah, como assim? Eu tenho que ir lá no meu corpo. Você não consegue só atirar, não? Ah... Não, eu tenho que ir lá no meu corpo depois de voltar aqui. Ah, verdade. Você quer saber qual era uma das dicas sobre o meu corpo? Ah. Ó, eu vou falar três, hein? Beleza. Ó, a primeira dica é, eu gosto muito de praia. E o Orp está na praia. Ah. A segunda dica é, mano, eu amo minerar. Ah, vai estar numa caverna. Olha. Um coberto de obsidias. O quê? Pois é. Eu posso ir lá ver? Você? A gente tinha 30... Não. Ah. Posso te revelar o... Como eu posso dizer? Um Rodirinho pode revelar a magia para os outros, né? Então... Tá bom. Bom, adeus. Mano, esse cara é muito doido, velho. Bom, vamos lá então, Crazy. Que o melhor usuário de Nika vença. Quer fazer algumas regras ou a gente pode jogar como quiser? Cara, você que sabe. Ah... Não, você que sabe, hein? Ué. Não, depende. Qual regra você está pensando em colocar? Nem uma. Só estou querendo saber se quer fazer algumas regras. Ah, você que sabe. Eu acho que só não vou dar muito o pisão, esse pisão aqui, ó. Hum. Eu acho que é a única regra assim, mas... Não, você que sabe também. Vai. Você quer colocar essa regra ou não? Por mim tudo bem. Cara, por mim tanto faz. Então, vamos lá, vai. Vai. Um, dois, três e valendo. Beleza. Opa. Gostou? Bom. Depende. O quê? Gostei do quê? De sei o que está acontecendo. Olha que massa. Ah, não aconteceu nada. Ah, mas você também tem isso. Pô, que legal. Sim. A gente está bem parecido, hein? É. Eita, pô. Foi mal. Acabei dando um pisão a mais. Está suave, ó. Soltei só um também aqui. Beleza. Beleza. Ah, legal. Batalha de haki do rei é da hora. Batalha de haki do rei é massa mesmo. Bom, aqui nós já estamos dando. É... Sim. Aqui nós já estamos dando. É, mais ou menos isso aí. O bom é que a nossa batalha é bem parecida, né, cara? É, sim. O ruim é que eu dei alguns recursos para o Kratos. Ah, você entendeu me bater com isso aí, hein? Meu Deus! É porque você não pegou a estratégia, mano. Ah, eu achei que tinha sido você, só que foi o Kratos no chat, mano. Crição que eu tinha morrido. Não, sei lá. Não sei. Eu não entendi o que aconteceu muito bem. Sério? Sei lá. Eu não entendi o que aconteceu muito bem. Já usou o haki já, sim, de graça. Usei. Você usou para um ataque meu, tipo um fantasma. É, por medo mesmo, para mandar bem a real. Entendi. Tá bom, então. Beleza. Cadê você? Tô pulando, cara, ué. Eu tenho esse aqui... É, mas esses seus pulos aí do cão, véi. Como assim? Agora eu tomo. Um grandão. Ah, eu errei! Que ódio! Cara, eu acho que é assim. Hum. É uma batalha bacana, tá ligado? Mas vai ser um pouco difícil. Cara, você quer liberar o... O... O Flood do... Do chutinho? Você que sabe. Se você falar que libera... Bom, a gente... Ó, vou até parar aqui pra... Quando você... Por mim também, tá ligado? Vai ser indiferente. Até porque vai ser quem usar a melhor estratégia, mano. Então, vambora, ué. Vambora. Então, liberando o Floodzinho do chute. Vai lá. Então, vai. Um, dois, três e vamos. Não tô vendo você, véi. Esse é o maior problema. Tá. Liberou o Floodzinho do chute. É meio complicado, né, cara? Eita, pô. Abriu ainda, achei a junada. Tá. Eita, o Kratos morreu. Nossa, o Kratos foi de revés gay ainda. O Kratos morreu de revés gay, o coitado. Pô, é muita força, cara. É. Foi a caramba. É muita, muita força. Não tem como. Essa... Essa... Essa fruta aqui é muito absurda, véi. Muito. Não, assurda. Mas a... Essa da alma também é bem legal, viu, mano? Que você me deu. Não, ela é massa. Ainda mais se você aprender a usar. Ela é massa. É, eu fico bem feliz que você me deu ela, véi. Ela é muito legal de você usar. Boa, adorei. Ela é muito divertida, véi. Beleza. Bom. Bom, tá dando luta. Ah... Você tá tomando dano? Eu tô, mas eu regenero bem. Ah, então tá tranquilo, então. Ia achar bem estranho. Ah, você tá comendo cap. É, cap não. Ah, não chega a ser cap, não? Não, não. Pô, véi. O quê? Eu tenho uma notícia bem triste pra você, mano. Eu não tô te dando dano. Não. Nada de dano? Não, no pisão, não. Com o pisão, não? Não. Cara, que estranho. Você me dá dano com a Yuke. Eu tô testando isso agora pra ver. Com o pisão... Eu acho que eu também não vou tá tomando dano com o pisão. Eu acho que eu tô tomando dano pra Yami. Ó, esse daqui é a Yami, certo? É, esse é a Yami? Esse foi o pisão? Não, o pisão é agora. Vê se tá tomando dano. E aí? Nada. Que massa! A gente não se tá dando com o pisão. Nada. Bom... Que legal, cara! Você gostou disso? Ó, louca, achei muito foda. Vamos embora, então. Continua. A gente tem mais coisa. Vamos, vamos. Eu vou tirar o pisão aqui. Esse daqui dá dano? Vou tirar o pisão do meu inventário. Deixa eu ver. Isso aí dá dano? Cara, dá um dano um pouco, mas dá, tá ligado? Caraca, que legal! A gente não se dá dano em quase nada. Eu acho que nos ataques da nossa, tipo, da Nika, a gente não vai se dar dano mesmo. Eu acho que, tipo... E isso aqui? Agora esse dá. Esse daqui. Você já tirou 40 de vida, meu. Bom, recupera a tua vida, então. Caraca, que massa! A gente não se dá dano, cara! Isso é muito da hora! É, eu também achei interessante. Isso é muito legal, mano! Deixa a nossa batalha mais divertida. Vamos lá? Calma aí, calma aí. Ativa seu modo pra não acabar também. Tá ativo já, vambora. Tá ativo? Você enrola muito, cara. Vai, vamos. Vamos, então. Beleza. Cara, esse aqui é muito chato. Pra caramba. Opa! Pronto. Deu uma voada, hein, amigo? Cadê você? Voei. Tô aqui. Beleza. Eita, pô! Nossa, que espada é essa? É a minha espada do Zoro. Caraca, eu dei todas as minhas espadas, cara. Que merda! Dá um daninho aí, né? Ah, é que eu dei todas as minhas espadas, cara. Eu vou ter que te matar com uma espada merda. Aí, vacina, hein? É, eu acabei dando todas as minhas espadas pro meu time na época que eu tava jogando de time. Tipo, ele também tem o Kratos, né? Mas eu dei literalmente todas as minhas espadas. Caraca, mas você tá com cap até agora, mano. Cara, eu tô usando mais a maçã normal do que cap pra mandar bem a real. Eu quase não tô usando cap, mano. A do Zoro dá muito dano, hein? Dá um daninho razoável pra mandar bem a real. Não vou falar que, tipo, ela dá muito, muito dano, mas dá um daninho razoável. Dá um dano bem alto, cara. É porque, tipo, ela não tem aquele dano, que nem a do Kaido ou a outra. É que você fica também pulando, né? Parece um canguru em você, né, mano? É, porque eu não enxergo, tá ligado? Você pula, eu também pulo. Eu uso o hack e eu também fico sem enxergar. Eu tô perdendo igual um otário. O tempo inteiro, mas tudo bem. Você vai, eu pulo. Beleza. Beleza. Ah, entendi. É, mano. Agora você cai. Beleza. Tá. Ah, usou o hackzinho, né? É, tem que ser, né, cara? Usei também, então. Mas essa espada aí é bem roubada pra mim. Pô, e ela é muito simples de conseguir, velho. Eu sei. Eu tinha umas já. Ela é muito simples. É, foi dar pro seu time. É, fazer o que acontece. Eu dei metade, foi na verdade, eu dei todos os meus recursos pro meu time. Todos. Eu tô vindo batalhar contra você sem recurso. A ideia do corpo foi só pra ficar divertido, porque... Problema? Bom, sim, porque o ideal mesmo seria baterar com você usando o corpo. Bom, o meu time dividiu o recurso, então, bem safe. Cara, eu não tô enxergando nada. Eu sei. Eu dei todos os meus recursos pro crédito, mano. Nossa, mas você pega da distância do mundo. Meu Deus. Beleza. Calma. Beleza, mas... Ah, moleque! Porra! Tá forte, mano! Ele me matou, velho! Ele me matou, velho! Caraca, moleque! Caraca, que massa, pô! Poxa! Foi uma boa batalha, mano. Foi, né? Foi legal, gostei. Uhum. Foi uma ótima batalha, cara. Nossa, doidão. Tô quase chorando, velho. Oxe, caraca. Ué, é muita emoção. Muitas guerras apanhando, velho. Ué, você jogou bem, cara. Mereceu a vitória. Caraca, mano. O nosso acordo foi bem divertido também, velho. Ainda bem que eu saí daquele corpo, porque senão eu não ia ter uma batalha tão foda quanto eu tive. A batalha foi muito divertida, mano. Ah, poxa, mano. Não, foi massa. Eu gostei. Pô, mas essa espada faz a diferença total. Eu não deveria ter dado recurso pra minha tripulação! Ó, vem aqui, vem aqui. Me segue, me segue, me segue. Vem aqui. Calma, calma. É que, tipo, eu literalmente não sabia, mas, ó, vem cá. Calma aí. O meu time, a gente fez um esquema de dividir recursos. Então, olha o tanto que eu tinha dessa espada. Tá dentro de um... Ah, tá... Nossa, você tá droppando no chão, você tá acabando com o meu Minecraft, sabe? Ah, desculpa, mano. Olha aí. É, eu entendi a emoção, mas não precisa de acabar com o meu Minecraft, cara. Calma aí. Você ganhou um guerra, não foi na mega-sena, não. Então, isso tudo tá... Bom, é que a sorte começa, sim. A gente dividiu o recurso. Porque, bom, a gente tinha pilhagem. Eu tinha pilhagem porque eu sou da família do Amihawk. Eu pego pilhagem 3, e com a pilhagem 3 a gente conseguiu pegar algumas espadas. Cara, essa espada dá muito dano. Bom, foi bacana, velho. Parabéns, vocês jogaram bem. Obrigado. A tripulação de vocês foi muito nice, velho. Pô, valeu, mano. A do Khan, que falou tanto, que se orgulhou tanto, tomou um cacete. Agora a minha que foi humilhada. Fiquei dentro da pedra por dois episódios morrendo sufocado. Pô, calma aí. Mas eu posso... Não, cara, calma aí. Você tava dentro da pedra porque você tava enchendo o saco. Não, desculpa, eu fui mal educado. E aí você ficou de castigo, mano. Isso era óbvio. Pô, mas foi da hora a batalha. O nosso acordo também de eu voltar pro meu corpo fez as coisas ficarem viáveis, porque senão... Não, Guariri, eu preciso fazer isso aqui, mano. Calma. Mano, se você fizer isso aí, eu juro por Deus que eu vou te matar. Não, não, não. Não, não vou fazer, não. Eu vou fazer. Com certeza, eu tenho uma chuveira aqui que eu posso te mostrar lá bem ainda. Ó, mostra aí, mostra aí. Deixa eu ver. Olha aí. Nossa senhora. Nossa, mano. Tá puxa. Mano, agora de fruta a gente já tava sem nada, mano. Tipo, foi a última cartada, tá ligado? Eu tinha muita fruta boa, cara. Literalmente, muita fruta boa. É, foi a última cartada. Bom, mas foi bacana. Acho que foi divertido pra mim, foi divertido pro Kratos. A não ser que ele chegou a matar alguém. Espero que sim, porque eu dei todo o meu recurso pra ele. Mas ele veio pra cima de mim, eu juro. Eu dei dois socos dele com esse daqui, ó. Ele voou. Aí ele caiu, eu dei outro e ele morreu. Tipo, nem eu acreditei. Porque eu, tipo, dei o soco só pra afastar ele de mim, tá ligado? Poxa, o Kratos também não tem sorte. Foi desse jeito, mano. Tipo, ele veio pra cima de mim e eu não queria lutar. Porque eu tava querendo... A estratégia era, eu e o Puck lutar contra você, até você matar todo mundo. Aí quando você matasse todo mundo... Ah, o detalhe. Você tirou a gomo, né? É, sim. Ué, alguém comeu a gomo? Alguém comeu a gomo? Uhum. Não sei. Mas eu tirei a gomo. Eu vi... Então, no comecinho eu fui esperto. Eu falei assim, velho. Eu tô com um plano de fazer uma coisa. Eu sei que tá com o mantelimentário. Então, eu pedi pro meu time me matar. E eu ficar... Eita, poxa. E ficar com os bagulho aqui, ó. Aí ficou amarelo. Eu falei, ah, GG. Eu fiquei com a Nika como modo. É, nice. Bom, perfeito. Foi uma boa batalha. Parabéns, Crazy. Uma boa vitória, cara. Obrigado, tamo junto. Foi honrosa. A estratégia da espada foi muito boa. A espada tava muito forte. Então, parabéns. Tem que saber reconhecer quando alguém faz algo forte. Ah, muito obrigado. Foi uma boa batalha contra você, amigo. Caraca, galera, é muita. É muita, é muita emoção. Mas, antes de tudo, eu quero falar pra vocês. Eu falei que o pai é o melhor usuário de Gomo Nika. Bom, eu sou o melhor usuário. Vocês falaram que eu não era, que eu não era. Tá aí. Eu sou o melhor usuário de Gomo Nika. Vocês veram a hora que, tipo, eu bati e mandei o Nika pra cima? Que eu usei esse daqui. Ele falou, é, sério que você tá batendo com isso? Mano, vocês entenderam a estratégia. Eu bati pra ele cair, eu já amassar ele com a espada do Zoro, tá ligado? Mano, eu sei usar muito bem a Gomo. A Gomo é a fruta que eu mais sei usar. Só que eu não quero falar sobre isso. Então, ó, antes de tudo, pra quem falou que eu não sei usar Gomo, que eu não sei usar Gomo, que tal pessoa usa melhor do que eu, tá aí, mano, tá aí. Não, mentira, tá. Calma, tô muito desesperado. Tá, parei, tá. Mas vamos lá falar, galera. Bom, queria falar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim, etc. Bom, os humilhados serão exatados, até porque a série toda eu só apanhei. Eu só morri, só fui humilhado, só fui zoado. Mas eu quero agradecer a todo mundo do meu time, porque essa vitória não é só minha, a vitória é do meu time. Quero agradecer ao Herbert, ao Krinzo, ao Lost e principalmente ao Puck, que se sacrificou, beleza? E também eu quero agradecer ao pessoal do outro time, porque a gente fez uma parceria, eu acho que sem eles não seria possível. Então essa vitória não é só minha, essa vitória é do Khan, é do Drank, é do Space, é do Pablo, tá ligado? Eu não sei mais quem tava lá naquele time, mas eu sei que o Kratos e o Inei eram solos. Então essa vitória é pra todo mundo, até querendo ou não. Até o Inei me ajudou no tom nessa vitória, devolvendo a goma, fazendo acordo. E bom, eu tive uma estratégia desde o começo que, bom, era apanhar todos os episódios, mandando bem a real, e guardar todos os meus recursos pra final. Deu certo, tá ligado? É um tiro no próprio pé, só que deu certo. e eu posso falar que, bom, eu tenho um guerra. Ah, eu vou terminar o vídeo. Bom, olha só, Crazy, aconteceu o imprevisto. E toda a nossa batalha, basicamente, eu perdi o final dela. E eu já tava me preparando pra uns bagulho aqui, o que você acha de a gente fazer um negócio justo? O quê? Pode falar. Tipo, como a gente já teve aquela batalha e tal, uma batalha mega irada e foi da hora, mas vamos fazer um bagulho justo, justo do justo, que talvez não te prejudique e não me prejudique. Eu vou numa batalha utilizando... Ué, cadê aquela merda daquela... Ah, levaram aquela shulker. Não, beleza, então tá tranquilo. Eu vou numa batalha utilizando tudo o que eu tenho atualmente, tá ligado? O que eu tenho atualmente. Literalmente, só as coisas que eu tenho atualmente. Pode ser. E... Bom, fica por isso, tá ligado? Quem ganhar, ganhou. E fica justo, eu acho. Você tem XP? Tenho, tenho. XP eu já usei já. Beleza, então. Então, eu vou usando tudo o que eu tenho. Eu vou usando literalmente o que eu tenho atualmente e as frutas que sobraram. Pode ser? Pode. Beleza, então. Você acha isso justo? Tá ok pra você? Não, tranquilo. Antes que né, que isso já começou. Vamos, tranquilo. Eu tô com a sua Zema aqui, mano. Quer de volta? Se você... Ah, eu não vou usar. Se você quiser usar. Beleza, então. Não, é que eu já tenho aqui, ó. Ah, tranquilo. Bom, então eu vou usar os recursos que eu tenho. Uhum. E a gente faz a batalha. Nossa, agora é difícil escolher qual fruto eu vou usar, mano. Mano, você tem quais aí? Deixa eu ver. Não, eu tenho muita. Poxa. Eu tenho muita. Eu tenho muita. O foda é escolher qual delas eu vou usar, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma antiga estratégia, mano. Qual? Qual? Agora eu fiquei curioso. Pra ser bem sincero com você, eu acho que eu vou fazer muito uma antiga estratégia. Ou talvez eu não faça ela, eu não sei. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer uma antiga estratégia. Mera Cunha. Ah, mera. Eu sabia que ia ser... Aham. Eu sabia, eu sabia. E agora eu vou te usar isso aqui, porque eu já consumi a Gomo. Eu tinha feito o bagulho da Gomo antes. Bom, essas... Eu acho que essas CAP aqui, eu não sei se você me dropou ou se... Eu dropei algumas original, mas pode usar. Você tem que botar isso aí. Não, não, não. Vamos fazer justo. Eu não quero CAP. Toma, é tua. Certeza? É que eu tenho. Sim, sim. Não, não. Certeza, certeza. Pode... Usa os recursos que você tem. Eu vou usar os recursos que eu tenho. Eu já tô me equipando até demais aqui já, mano. Beleza. Você tá... A gente tá fazendo um bagulho bem surreal. Eu ainda tinha 60 Lucky Block pra abrir, só que eu não vou abrir, porque senão a gente vai acabar fazendo um bagulho um pouco mais justo. Tá, o XP eu já tinha usado. Aqui tem um pouco mais de XP. Eu já tinha feito o Haki. Beleza, então, mano. Detalhe, as duas Gomos não se acertam, né? Não, não se acerta. Nada de vida. Beleza. Testa em mim, só pra ver se a gente tá de igual pra igual. Ó. Beleza, as duas Gomos realmente não se acertam. Demorou, então, Crazy. Tem algum problema pra você usar a Hakatana? Não, pode vir. Beleza, então. Cara, eu gosto de batalha, tá ligado? Então... Não, eu também. Eu sou muito fissurado em batalha, cara. Eu amo batalha. Quanto mais difícil, melhor, tá ligado? A minha primeira batalha com você foi muito, 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 muito boa, mano. Foi muito, muito boa. Ah, vamos fazer essa ser melhor, então. É, que essa aqui vai ser uma diferente, né, mano? Em vez de ser, tipo... É só... Eita, pô. Bom, eu também amo batalha, tá ligado? Mas quanto mais justa ela for, melhor, no caso. Eu também gosto de batalha, sim. Quanto mais difícil eu também gosto, sabia? Beleza, então. Ah, então vamos... Você quer deixar o bagulho um pouco mais justo? Eu vou só de Yami pra cima de você? Porque, afinal, a minha... A minha Mera tá bugando. Eu vou ter que entrar pra pegar ela. Cara, você que sabe. Se você quiser ir de Mera, não tem problema. Mas se você falar... Eu aguento com a Yami, pode ir também. Não, eu acho que fica mais justo, pô. A nossa outra batalha... Você tava só com uma fruta, não é? Você vai tá só com uma fruta agora, praticamente. É, eu tô só com essa daqui que é de gelo, ó. É, então. Então eu vou praticamente ser espadachim, eu diria. Beleza, então. Eu vou literalmente ser espadachim. Eu vou evitar até usar alguns outros poderes e vou literalmente, tipo, full, full espadachim. Fechado? Fechado. Eu acho que assim fica... Fica bom. Vamos lá, vai. Um, dois, três e... Bom, boa sorte, Crazy. É, vamos lá. Eita. Ah, verdade. É, calma, eu esqueci uma coisa aqui, um detalhe. Pronto, agora sim. Agora eu tô... Eita, agora eu tô 100% pronto. Tá 100% pronto? É, agora eu tô 100% pronto. Tô demorando. Você não veio atacar ainda, por quê? Cara, porque o meu modo, calma, só tinha um minuto. Aê. Aham. Vai, vamos lá, então. Vai. Vai. Uh, nossa, eu quase caí, eu quase caí, né? Você quase caiu nessa? Quase, quase. Eu ia babando. Beleza. Já usou essa merda aqui aí, já, cara? É, eu tive que usar porque eu não tô enxergando nada. Beleza. A merda, a merda que eu perdi é a minha outra fruta que talvez te daria muito dano, mano. Qual? Ah, a... Eita, pô. A bendita lá. Tá, eu tenho que equipar um pouco o meu invi aqui. Você não vai conseguir me acertar durante um tempo. Nossa. Bom, deixa eu ver. Puts, pior que não tem mais nada que eu posso fazer, velho. Agora que eu perdi a perceber. Tá, agora você voou um pouco. Isso daí dá dano? Mano, você não me dá, você não me dá muito dano não, mano. Nossa, sério? Sim, você não me dá tanto dano assim, não. Uma das melhores coisas de One Piece aqui dessa Adam, que eu, na minha opinião, fui aprender a usar essa fruta. Essa aí? Essa aí é muito boa, meu. Uhum. E, tipo, todo mundo desmerece ela, velho. A Yuki? É. Pô, mas a Yuki é muito forte, cara. Porque quando eu falei que eu ia usar ela, tipo, o Khan e o Drank falaram, é sério que você vai usar ela? Eu falei, é sério. A Yuki é muito forte, cara. Aí, ó. Cara, ah, tá. Eu ia falar, não sei porquê, mas acho que eu não tô te acertando tão bem. Não, eu tô tomando dano, é sério. Você tá tomando dano? Uhum. Beleza. Tô tomando muito dano, muito dano. É, imagina. Aí. Ah, agora é chatinho, velho. Beleza. Volta aqui, mano. Fica correndo, cara. Tá pulando. Você errou, você errou, você errou. Ai. Ó, eu vou fazer um pouco mais justo. Eu vou usar só a Shisui contra você, velho. Por quê? Porque é você que me deu essa EMA. Eu não vou usar a Sparrow. Ah, pode usar, velho. Não, não, não. Vou usar só a Shisui. Eu quero fazer um bagulho justo. Beleza, então. Eu quero fazer uma coisa que fique de igual pra igual, tá ligado? Certeza. Eu vou com os recursos que só eu tinha. Não faz sentido eu usar os recursos que você me deu. Eu usei bastante tempo ainda essa EMA aqui. Tá ótimo esse tempo que eu usei ela. E aí, tá dando um daninho aí, amigo? Ah, tá. Tá dando um dano. Tá dando um bom dano, mano. Vou. Você dá um bom dano. Eu não sei se eu... Você me prendeu, né? Eu não sei se eu... Quando você me prende, eu te prendo também. Demorou, eu virei em bate de haki, né? Ah, você acertou, velho. Aí eu virei em bate de haki. Essa que é a diferença. Cara, mas batalhar só com a Shisui é tipo... Eu dou batalhando contra a espada mais foda da Adon usando, tipo, uma espada normal, velho. Cara, mas isso é muito tenso, velho. É. É extremamente... A diferença é muito grande. Nossa, você acertou bem na hora. Eu ia te mandar pra cima pra cair e te acertar um combinho, tá ligado? Entende. Bom, pelo menos eu te dou dano. É, você me prende, eu te prendo. Dá dano, dá dano. Com a Yu que eu te dou dano? Dá dano, dá dano. Com essa espada aqui eu te dou dano? Aham, essa aqui é a comanda real. Eu tô com 120 de vida, mano. Sério? Aham. Você deve estar com a vida cheia ainda, né? Não. Não? Claro que não, você me dá dano. Ah, velho. Bom. Acho que os dois foi. Sim. Você me dá muito, você me dá muito dano também, mano. É sério? É por causa da Ema. Mano, a diferença das espadas é gritante, velho. É muito, muito, muito gritante. Conta muito a diferença de espada. Conta tipo muito, muito mesmo. Não é que eu sou resistente não, velho. Você luta bem, mano. Você luta bem. Eu tô no limite, velho. Não é que eu sou resistente não. Eu tô batendo com tudo que eu tenho, velho. Com todos os três poderes que eu tenho pra te atacar, eu tô te atacando. É sério? Calma, se eu acertar isso... Nossa, se eu acertar isso, isso era a minha vitória. Nossa, isso é muito chato, cara. É que eu ia te congelar inteiro, aí você ia ficar parado por um tempinho, tá ligado? Nossa, isso aí eu vou falar um bagulho pra você, velho. A Yu, que é uma das frutas mais chatas. E quem fala o contrário tá muito errado. Bom, quando eu falei que ia usar ela, o Khan e o Drunk falou, mano, por quê, velho? Sério? Sério? Eu falei, vou usar a Yu, que... Nem o Cris acreditou bem que o Yu usa ela. Cara, na minha opinião, ela é uma das melhores frutas pra se utilizar, velho. Eu também. Mas é porque tem muita gente que julga porque não sabe usar, tá ligado? Ah, eu quase acertei. Ela é uma das melhores frutas pra usar, mano. Tá, pô. Tô dando dano. Caraca, eu tô invencível, velho. Tudo morre, velho. Não, não é que eu não morro, Crazy. É que eu tô... Igual eu falei, eu tô no meu limite, mano. Eu tô batalhando contra você com mais nada. Não restou nada. Me restou só a vontade, velho. Eu tô, tipo... Eu tô preso pela vontade, mano. E haja vontade aqui, hein. É, não. Agora eu tô com mais vontade do que tudo, velho. Nossa última batalha foi muito massa. Nossa, não, velho. Mas essa daqui também tá sendo muito boa? Pra mandar bem a real? Ô, verdade. Modos. É, quer colocar? Sim, claro. Pronto, vambora. Coloquei o meu também. Eita, pô. O meu desativou o bagulho aqui. Pode ir. Correr que ponteu. Beleza, então vambora. O bom é que o modo não enche vida aqui. Então vai tranquilo da gente ficar usando. Ah, mano. Esse aqui, velho. Eu não tô enxergando nada. Ele é irritante. Mano, eu vou ver se eu te dou um soco pra você ir pra longe. Nossa. Nossa. Acertei, acertei? Acertou. Caraca, que cagada, mano. Eu não tava enxergando nada. Ah, velho. O complicado é que eu não consigo te acertar com tanta facilidade. E a U e a Yuki me pegam muito fácil, mano. É porque o alcance dela é muito longo. Sim. Ah, sério, é o que você me pegou bem na hora que... Sim. Merda, mano. Cara, eu acho que eu vou ter que usar o bagulho da Gomo com você, mano. Essa minha espadinha aqui, eu tô vendo que não vai adiantar muito contra você, não, velho. O que bagulho da Gomo? O socão. Ah, pode usar, pô. Você tem ela também. Mesmo ele sendo meio nada a ver, eu vou ter que usar. Porque, bom, sem a Emo eu não consigo te dar tanto dano. Eita, pô. Sem a Emo eu não consigo te dar tanto dano, não, viu, mano? Você vê? A Emo é o segredo pro dano aqui, velho. Tá. É, esse daqui é muito chato, velho. Bom, agora... Ah, tem um plano. Você errou, você errou, graças a Deus. Eu tenho um plano. Eu errei? Você tá girando? Não, você errou. Tá, é agora. Beleza. Pronto. Ah, mentira, você ficou em cima de uma casa. Ah, mentira. Cara, pior que acertar com a Gomo é mais difícil ainda. Ah, meu Deus, vou ter que ficar com essa merda desse suí, velho. Nossa, mano, a Emo faz muita diferença. Quanto de vida você tá, velho. A Emo faz muita diferença, mano. Nossa, quanto de vida você tá, mano. O maluco do céu. Calma. Tá, pelo menos você vai pra cima. Beleza. Cozou essa merda, velho, aí. Cozou essa merda, velho, aí. Dá muito dano, velho. Ah, mano, é sério, velho. Foi, né? Cora de pular, corno. Volta aqui. Esse jogo é muito chato, mano. Pô, é o que eu tenho, Crazy. Nossa, você acertou? Nossa, você acertou e eu consegui sair. Não sei como. Pô, Crazy, é a única coisa que eu tenho, velho. Calma. Você ainda tem cap, hein? Daí isso que é o foda. Ah, mas eu tô tentando não comer tanta, tá ligado? Tá aqui no meu invi, mas, bom. Porque eu também gosto de batalhas difíceis, né? Entendi. Nossa senhora. Você deveria estar na minha pele, então, irmão. Se eu pego a... Eu acho que se eu conseguisse a Ema, o bagulho ficaria totalmente diferente. Caraca. Mas e nem, mano? Você é muito resistente, cara. Ah, é a nossa diferença de maestria, né, velho? Se for tratar por força, eu sou mais forte que você ainda. Você é muito resistente, mano. Beleza. Se for lidar por força, eu sou um pouquinho mais forte que você, mano. Um pouquinho? Acho que você é muito mais forte que eu. Pronto. Sabia que você ia pular. Caiu. Aí. Pusei. Aqui, ó. Tá, vai pra cima, pelo menos. Puxei. Errou. Não, errou um caramba, errou um caramba. Acertou lindo. Aí é muito fácil acertar, velho. Acertou lindo. Aí é muito fácil acertar isso. Nossa, mas você errou um caramba. Cara, onde vira você tá ainda? Um pouco? Mas eu preciso de procurar por recursos. É, Inê, foi mal. Eu posso ir atrás, moleque. Não, claro, pode. Ué, é justo. Calma. É se ele conseguir abrir o Ender Chash, meu Deus, mano. Nossa senhora. Como você abrir o Ender Chash? Ah, mano, sérião. Putz, quando eu ia te dar um tapa, mano. O problema não é o Ender Chash, Crazy. É isso aí que você usa, cara. Isso é muito irritante, mano. Caraca, mas você é muito forte também, mano. Muito forte. Só que eu acho que não dá um zoom no que eu uso. Dá um zoom na tela? Dá, ô louco, ou se dá. É sério, o seu também. Caraca, eu achei que só o seu dava um zoom na tela, mano. Não, não. O seu dá um zoom bem absurdo ainda, cara. Nossa, mano. Calma. Ah, eu quero usar o Haki. Mano. Peraí, você pode ter usado o Haki, velho, mas... É mal, mano. Eu vou tentar... Pelo poder. Mano, pelo poder de Deus, velho. Calma. Ganhar isso aqui me parece moral. Eita, pô. Nossa senhora, meu Jesus Cristo. Nossa, mas você... Ah, mano, você sempre cai em cima de uns bagulhos muito favoráveis pra você, né? Não é possível, mano. Eu tenho um pouco de sorte, eu diria, mano. Nossa, e caem uns bagulhos muito favoráveis. Tá, põe um pouco aí. O cara não me deixa tempo pra respirar, mano. Eu não tenho... Eu não tenho... Crazy, eu não tenho mais nada. Eu tô indo pro tudo ou nada, irmão. Eu não tenho carne, eu não tenho nada. É sério? Sim, eu não tenho nada. Só você tem recurso entre nós dois aqui, velho. Eu não tenho recurso nenhum, irmão. Eu tô batalhando com o que eu tenho, com tudo que eu posso e com a alma e com o coração, velho. Essa batalha aqui pra mim tá muito mais difícil que aquela. Mano, sério? Eu também tô achando muito mais difícil. Vamos dar real. Você tá jogando muito melhor, mano. Muito, muito. Posso falar o quanto eu fiquei de vida agora? Não. Um. Imagina, pode. Um. Você correu. Você correu. Eu tava com um de vida. Entendi, mas eu também não tenho muita coisa não com isso. Um de vida. Agora eu tive que usar uma cap, porque agora eu tava com dez. Nossa. Beleza. Calma. Tá, eu não sei onde eu tô. Eu também não sei onde você tá. Ai. Meu Deus. Eu só sei que eu tô tentando correr ao mesmo tempo e regenerar vida e os caramba. Caraca. Beleza. Eu só tô batendo, velho. Eu só tô batendo. Ai, ai. Ai, eu vou de vala. Nossa. Não vai. Você tem cap. Ah, cara. Como eu odeio o cap, mano. Meu Deus. Quantas cap você tem ainda, cara? Tá acabando. Nossa. Quantas cap você tem ainda, cara? É que eu não tava usando o cap. Essa foi a segunda que eu usei. Ai, meu modo. Meu modo, acabou. Acabou, acabou. Meu Deus. Coloca, coloca. Coloca. Nossa Senhora. Já coloquei ele lá de volta. Caraca. Meu Deus. Mano, eu juro. Foi a segunda cap que eu usei, mano. Nossa. Ah, isso aí me lasca, né? Pô. Pô, Enesim. Nossa. Dorme aí, então, velho. Bom, eu vou tentar fazer tudo. Ah, velho. Eu odeio essa Yuki, cara. Meu Deus, velho. Eu amo a Yuki. Eu amo a Yuki. Eu amo a Yuki. Cara, é muito inferno baterar contra isso, velho. É muito inferno. Cara, mas o Yuki é muito invencível, velho. Não é que eu sou invencível, não, mano. Nem um pouco. Nem um pouco próximo é isso, velho. É só... Quanto você tem de maestria? 420. Então, eu tenho 570. É, então. É que eu não consegui treinar bem, né? Porque alguém ficou invadindo a minha base. E sempre acabava comigo. Eu tentava fazer tudo. Ah, cara. Não acredito. Eu também tô cego. Eu também tô cego. Não, mas não é isso, não. O problema da Yuki é que ela dá dano sem estar na área. Ela é bugada. É, o alcance dela é muito bom. Não, não é o alcance dela, não. Ela dá dano sem estar na área. Eu posso sentar fora da área que ela vai me dar alcance, sim. Nossa, né? Ela me dá alcance fora da área. A Yuki é muito bizarra, cara. Vou comer uma maçã dourada aqui. Nossa. Ah, tá aí. Mano, eu acho que eu vou perder isso aqui, né? Meu Deus. Eu vou perder. Meu Deus, velho. Cara, você tem capa e você tem tudo. Eu não tenho recurso nenhum. Não, mas eu vou perder. Não dá. Sua fruta dá muito... Você dá muito dano. É eu, né? É, eu sinto que eu não tô dando dano, tá ligado? Você tá! Ah, mano. É impossível, velho. Mano, você tá com de vida. Mano, eu tô numa vida ou morte a todo momento. Você acha que por que às vezes você tá com um de vida e eu tô correndo? É porque talvez eu também esteja com a vida baixa, né? É sério? Sim, claro. Nossa, mano. Ah, velho. Você usou aqui da observação de novo? É, Crazy. É o que eu tenho pra usar, né, irmão? Cara, eu só tô saindo batendo. Ai. Um, dois de vida. Dois de vida. Outra cap? Outra cap? Uhum. Dois de vida. Meu Deus. Cara, quanto disso você tem, meu Deus do céu? Falta uma, falta uma pra dar cinco. Cara, eu tenho que arrancar todas as suas capas, velho, pra ganhar, velho. Falta uma. Como? Por Deus, o que que eu faço, mano? Falta uma. Ah, velho. Santo pai amado. É. Eu tenho que segurar você literalmente com o que eu tenho, tá ligado? E quando você usar seus ataques, eu tenho que estar com meus ataques prontos pra depois ir pra cima de você. Essa é a técnica que eu tô fazendo nesse exato momento, mano. Mano, falta uma. Peguei. Beleza. Pronto. Eu desarrumei meu inventário. Cara, isso aqui é a chance de você... Bom, você não me deu quase nada de dano, né? Sério? Aham. Eu não sei porquê. Caraca. Eu achei que eu ia estar muito mais meado. Errei. Opa. Tá. O esquema vai ser pegar aqui. Beleza. Momento perfeito. Tá bom. Tranquilo. Você não comeu mais uma capa, né, o moleque infernal das capas? Não, não, não. Comi não, comi não. Caraca, cara. Calma. Nossa. É uma batalha contra cinco capas. Eu não tenho nada. Mano, mas você tem maestria. Você tem tudo. Você tem tudo pra mim. É, você tá bem mais forte. Eu tenho força. A diferença entre eu e você é que eu tenho força, mano. É, você tem força e eu tenho recurso. Por isso que tá tendo uma batalha boa, tá ligado? Tem recurso. Ah, tá. É, eu tenho recurso. Você tem recurso. Aham. Caraca, mas tu não... Não vai, mano. Não solta o dinheiro que você tem, mano. Você me tacou por caramba, mano. É, agora eu fui. Mano, na hora. Na hora. Você não tomou minha outra capa? Não, outra capa não. Haki da observação. Salvo. Nossa, eu tô te combando com tudo que eu tenho, mano. É. Ah, eu vou ter que te mandar um pouco pra longe, né? Foi mal. Nem precisa. Eu vou sozinho. Caraca, nossa batalha tá durando, mano. A gente tá a 17 minutos da batalha, cara. Nossa, meu. A Ine, quer saber? Eu vou pro tudo ou nada também. Vai pro tudo ou nada? Vai sem recurso nenhum? Vou pro tudo ou nada. Você acabou de comer a última capa? É, vou pro tudo ou nada. Comi à toa, tá ligado? Porque eu tinha vida, mas eu comi. À toa não, porque... Bom, agora eu tenho que sair fora. Eita, pô. Tá me perseguindo aqui. Eu vou pro tudo ou nada, tá ligado? Beleza, então. Eu vou pro tudo ou nada. Então, acho que essa batalha vai terminar agora. Então, também tô no tudo ou nada. Então, fala a verdade, eu tô no tudo ou nada faz muito tempo já, viu, Crazy? É, então, eu vou pro tudo ou nada, tá ligado? Pra ser bem sincero com você, cara. Eu tô no tudo ou nada faz um tempinho, bem grande já, velho. Mano, você é muito forte, velho. Não sou. É, forte sim. Aqui da observação. Caraca, mano. Volta aqui, Crazy! Vai, acerta. Aí sim. Meu Deus. Ah, velho, você também... Acerta. Boa. Nossa senhora, ainda bem. Beleza. Calma. Ui, ui. Nossa senhora. Boa. Ah, mano. É sério. É sério. Ah, você tá correndo, mano. Não, não tô correndo. É seu poder que tá me jogando pra longe. Sério? Aham, seu poder que me jogou pra longe. Beleza. É ele. Ah, mentira, mentira. Peguei quando você saiu. Mentira. Meu Deus, peguei... Peguei muito quando você saiu, velho. Tá. Mano. Cadê você, velho? Eu não tô te vendo. Eu só tô batendo aleatoriamente. Meu Deus, seu poder não volta. Aí, voltou. Ah, velho. Beleza. Cara, que batalha infernal, mano. Nossa, mano, tu não morre, velho. Você não morre também, cara. Mano, é que eu tinha recurso. Ah, não. Essa fruta de novo não, velho. Beleza. É, né? Eu acho que eu vou de bala, mano. Eu tô batendo em você e no jimbei, mano. Ao mesmo tempo. Eu vou de bala. Mano, essa fruta me dá... Ah, meu poder. Acabou. Acabou meu poder. Agora vai ser... Agora, 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 agora. Ai, calma, 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 porra. Ai, não, abriu um baú. Não, 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 não. Meu Deus. Eu tô abrindo um baú, eu tô abrindo um baú. Cara, a mentira que você sobreviu. Sobrevi, mas... Quanto de vida você ficou? Muito pouco. Nossa, mentira, mano. Cara, eu tenho que prender você um pouco aqui. Calma. Pra eu conseguir atirar um poder, cara. Que tá impossível. Então, você já aprendeu, velho. Você já aprendeu, velho. Calma, cadê você? Tô do outro lado. Não tem nada de aí, não, velho. Caraca, você deve estar com a... Você tá com a vida full já de novo? Não. Então, nós dois estamos muito na merda, será? Sim. Quanto você tem de vida? Quanto de... Trinta. Trinta? Bom, eu tenho um pouquinho a mais, não é muito. Entendeu. Caraca, cadê você? Tô do outro lado, já. Ah, mano, você é muito das fugas, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, se eu... Se eu tô com... Se eu tenho que jogar com o que eu tenho, né, Crazy? Cara. Cadê você? Você já comeu... Você já comeu 40 capis, já, né, irmão? Eu já perdi minhas capis, já. Eu joguei a última fora, tô... Tô aqui na pura vontade e raça, tá ligado? É se eu aqui de novo ou não, mano. E eu ativei ela sem querer ainda, você acredita? Eu queria só ativar o haki. Caraca, você ativou o haki da observação, né? É, né? Agora eu fui. Talvez. Agora eu fui, né? Caraca, mas é uma batalha de agora. É, agora eu fui. Meu Deus! Eu fui, eu fui. Meu Deus! Meu Deus! Agora eu fui, agora eu fui. Mano, você tem noção que essa nossa batalha final durou 20 minutos? Eu tenho, mano. Caraca, Crazy. É, velho. Caraca! Caraca! Ô, eu nunca pensei que eu ia ganhar de uma Ema com uma Chusui, velho. Cara, é. Nem eu sei o que dizer. Ah, tá bom. É que você lutou muito bem, mano. Não, não, não. Tá justo. Vamos fazer assim? Ah. A gente teve essa batalha. Mano, a gente teve essa batalha aqui que Deus lá explica como que eu venci essa merda. Hum. E, bom, a gente fica num um a um, num empate. Pode ser? Pode. Nem eu, nem você. Tá bom. Tranquilo? Eu não fui vitorioso, você não foi vitorioso. A gente se acerta no próximo guerra. Quem ganhar o próximo guerra, leva esse aqui. Pode ser? Demorou, demorou. Demorou, então. Valeu, Crazy. É nóis, tamo junto. Ah, eu não fiz essa porra, velho. Isso aqui me salvou muito. Ainda bem que eu aprendi a usar isso aqui. Isso deixa você cego. Não fiz essa porra, velho. É isso. Bom, então, no próximo, valendo tudo. Fechado? Fechado. Palavra de pirata? Não, palavra de pirata, pô. Fechado, então. Caralho. E aí E aí E aí